E uma mulher morreu depois de uma festa em uma cobertura no bairro Castelo, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. A família não acredita em suicídio e pede uma investigação mais rigorosa. Ilma Balsamão de Moraes tinha 38 anos. Trabalhava como administradora de imóveis. Ela era uma pessoa boa, querida, feliz. Todos amavam ela. A família inteira amava ela. Ela caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros e morreu na hora. A PM foi acionada para uma ocorrência de suicídio. Minha irmã nunca faria isso. Eu só sei te dizer o seguinte. A minha irmã foi brutalmente morta. O apartamento de cobertura onde Ilma estava pertence a um empresário com quem ela mantinha um relacionamento. De acordo com essa vizinha que pediu para não ser identificada, brigas entre o casal eram frequentes. Sempre discursão de ambas as partes, os dois gritando, sempre muito barulho, coisa batendo, pedido de socorro. Assim, nunca. Mas era uma discursão de igual para igual. Tanto a pessoa gritava e ele também. Vizinhos contaram à polícia que acontecia uma festa no apartamento do empresário desde as duas horas da tarde. Por volta de 11h30 da noite, começou uma briga na cobertura. Parecia um casal discutindo. Muita discussão, gritaria, objetos sendo quebrados, inclusive garrafas. Em um determinado momento foi ouvido um barulho muito forte. O morador do primeiro andar foi até a área privativa do apartamento e encontrou a mulher no chão, já sem vida. Foram os moradores do primeiro andar, inclusive, que chamaram a PM. Eu não sei te dizer muita coisa, porque a família só foi chamada quatro horas depois do ocorrido. Então nós não temos muitas informações. O empresário contou à PM que durante a discussão pediu para que o filho registrasse a briga com o celular. A Ilma não teria gostado. Tomou o aparelho das mãos do adolescente, jogou no chão e quebrou. Nesse momento ela teria se afastado dos dois, foi até a piscina, debruçou no parapeito e se jogou. Algumas pessoas que participavam da festa também contaram aos policiais que estavam no andar de baixo e que só ouviram o barulho. Depois chegaram até a janela e no parapeito da cobertura e viram a mulher caída no primeiro andar do prédio. A vizinha conta que estranhou o comportamento do empresário diante da tragédia. Ele ficou dentro do rau do prédio. Depois que ele saiu, eu vi ele relatando para a polícia, mas tudo muito tranquilo. Não tinha nenhum sinal de desespero. A gente só quer a justiça, que a verdade apareça, seja qual for. A polícia civil informou que fez a perícia no local e que vai investigar o caso.